Eu, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonita na avenida E dali, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Meu amor, só você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tu és a linda amor E tem um grito aí pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Eu te amo E tem um grito aí pra valer Quero ver você dançar e responder Eu te amo Eu, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Quero levar você pra mim Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão E aí, o amor, o camaleão se apaixonou E aí, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o camaleão se apaixonou Eu, o amor, 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 Se te ver assim tão santa, não imagino o que tu faz na vida Tone CDs e divulgações CDs e divulgações É uma delícia você toda a lua Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salda de dobel E eu te sigo Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salda de dobel E é só ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz E quem te verá assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doiteira, doiteira com loucura É uma delícia você toda boa Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com saudade do Eu disse bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com saudade do E é só ai, ui, ai, ui Não fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai Atenção, portal, eu quero ouvir vocês no ai, ui, vai, vai Eu disse ai Fones, CDs e divulgações Fones, CDs e divulgações Quero ouvir, vai, eu disse Não fica sem vergonha depois que eu apago Eu disse ai, ai, tu fica sem vergonha Agora é o seguinte, dá pra ser mais alto Isso é música nova, a gente tocou a primeira vez aqui no portal Vamos gravar ainda, mas eu já quero que o portal inteiro aprenda, tá? É muito fácil, ai, ui, tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Tá bom? Tá bom? Tô bem, vai, 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 vai Eu disse ai, ai, fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, 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 agora é o seguinte, Rafa Vai, estamos em pleno domingo de portal A gente tá aqui nessa avenida desde quinta-feira Eu acho que a gente já tem intimidade o suficiente Pra ser um ai mais gostoso Eu quero aquele ai sensual Não tem que ser aquele ai, tem que ser aquele ai É, vamos fazer um ai gostoso aí, vai Então vamos fazer a brincadeira assim, ó As mulheres fazem ai E os homens fazem ui Pode ser? Agora eu quero ver quem é que vai fazer mais alto essa zorra, viu? Atenção, 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 vai Um, dois, um, dois Eu disse ai Fica sem vergonha Mais alto, mais alto Eu disse ai Fica sem vergonha Rafa Marques, eu te falei As mulheres sempre vencem, meu amigo Sempre vencem, não tem jeito Eu não adimento, eu vou dar mais uma moral aqui pros homens Atenção, macharada Bem alto, bem alto, vai Eu disse ai Fica sem vergonha depois que eu apago a luz De novo, vai Eu disse ai Fones, cedês e divulgações Fones, cedês e divulgações Fones, cedês e divulgações Fones, cedês e divulgações Eu quero ver bem alto, bem alto Eu disse Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Tu fica sem vergonha depois que eu E bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá do sabadito Eu disse Bora, bora, bora pro motel Eu disse Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Bora, bora, bora pro motel E quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doiteira Doiteira com loucura É uma belícia, você tô na rua Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá do sabadito Eu disse Bora, bora, bora pro motel Não vai, bora pro motel Eu disse Ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Ai, ui Ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu Apago a luz Eu disse Ai, ui E quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura É uma delícia você toda Lua, bora, bora, bora pro motel A sua velha tá com salva de nu Eu disse bora, bora, bora pro motel Eu disse ai, ui, ai, ui Não fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Amarito, segura baixinho, baixinho, baixinho Agora é o seguinte Bel Marques no ai, ui Bel Marques no ai, ui Deixa comigo, deixa comigo Mas galera, me ajuda aí, por favor As meninas me ajudem, então vem Vem, vem, vem Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui, ai, ui Marques no sucesso Se você fosse o Peixinho Se você fosse o Peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Oh, se você fosse o Peixinho Eu jogava minha rede do amor Joga pra cima Pararará, ô ô, pararará Ó o cara da purpurina aí, ó Rapaz, cê deixou a feijoada em que era por bem Ô ô ô, pararará Vai, Cris Ô, pararará Te amorei Venho nos sete bares, dando pra te amar Não te encontrei Ai, meu coração quase quis se afogar Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou Minha paixão E que você fica fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar teu peixe eu vou até o fim Vem sem pegar Deixa eu te pegar Jogar pra cima é um peixinho Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Joga essa rede aí, Siriguela Joga aí, vai! Mas se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Bora, Paulinho! Fone, bombom! Vai! E pararará Ô ô ô ô E pararará Ô ô ô E pararará Levanta a mãozinha no ô Vem, 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 vem! E pararará Ô pararará E pararará Procurei Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Tira e bola Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Joga essa rede, vai! Joga essa rede, vai! Mas se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava Joga a rede aí, joga a rede aí Na mãozinha mesmo E pararará E pararará E pararará E pararará Ô ô ô ô Paulinho Castro Nona Rubeira Pinguim! Ô 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 Por favor, me diga O que você quer de mim? Bora, Michel! Já te dei minha vida Mas você não quis assim Eu hoje tô desequipado Se eu errei Não sei por quê Você insistir de novo em me querer E quero saber Qual a razão Já não aguento Essa indecisão Atenção, Siriguela! Canta, vai! Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema, não E é melhor que eu esqueça Te fez essa Tinta, 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 dança Por favor me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Mas você não quis assim Seu rei Se eu errei Não sei porquê Você insistir de novo em me querer E quero saber Já não aguento essa indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Meu guitarrista Se não puder queimar Não tem problema não E é melhor que eu esqueça Te fez essa Fone, CDs e divulgações Bora, Tarsísio Oh, 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 oh Trilheira Suigueira, venha! Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Todo dia, todo dia, vem! Todo dia, a igreja está na Bahia O farol ilumina a regia O farol ilumina Salvador Todo dia, a festa é salvador Sua, suí, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Foi sem querer que eu beijar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Com gosto de quê? Todo dia, a igreja está na Bahia E o trio irradia a alegria O farol ilumina Salvador Todo dia, a festa é salvador Sua, suí, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-cá Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-cá Todo dia, a festa é na Bahia E o trio irradia a alegria E o farol ilumina Salvador Todo dia, a festa é salvador Suar, suí, maneiro, pecado e amor ¡Cantada! Copa-vera Música Chegou tomando whisky com tequila e xandom Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando pinta aquele gráfico meu paredão Ela vai sarrando, vai descendo até o chão Sarrando Levantando Sarrando Levantando De beleza e pegada Essa gada é assanhada Pelo quanto que eu conheço Ela é craque da sarrada Sarrando Levantando Levantando Sarrando Levantando Fones, CDs e divulgações Ela chega com teu olhar deslizando Ela chega com teu olhar deslizando E daqui a pouco vai dar Sarrando 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 E levantando Fones, CDs e divulgações Fones, CDs e divulgações Chega aí Chega aí Chega aí Mandei algumas léguas procurando você pra amar Você pra amar Passei põe muito tempo Você pra amar Você Andei, amei Foi amor de primeira Como farei Sem a nana rumeira Andei, amei Foi amor de primeira Como farei Sem a nana rumeira Cadê? Encontrei o meu grande amor Sem você navio nem vem Marinheiro sem navegar No meu grande amor Me trouxe um desenho de linha DT Na minha renda Eu me trouxe um desenho de linha DT No meu grande amor Me trouxe um desenho de linha DT Na minha renda Eu me trouxe um desenho de linha DT Cadê você? Andei algumas léguas Procurando você pra amar Você pra amar Você Passei põe muito tempo A procura do seu pra amar Do seu pra amar Andei, amei Foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Andei, amei Foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Olhando ele cadê? Encontrei meu grande amor Sem você, navio nem vem Marinheiro sem navegar Na minha rendeira eu me trouxe um desenho de linha Dendê Na minha rendeira eu me trouxe um desenho de linha Dendê Na minha rendeira eu me trouxe um desenho de linha Dendê Na minha rendeira eu me trouxe um desenho de linha Dendê Cadê você? Pony, CDs e divulgações Pony, CDs e divulgações Bora! É difícil de encontrar Como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar Como fazer é difícil Ah, é difícil Mas é difícil Moça no ar voador Me atrapalhe, me atrapalhe Se não tô corocô no galo Não é galho, não é galho Ou volta pra Salvador E me devolva o meu canário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão Me dê a sua mão E seu amor Me dê a sua mão E seu amor E seu amor Me dê a sua mão E seu amor É difícil te encontrar Como fazer é difícil Ah, é difícil Mas é difícil É difícil te encontrar Como fazer é difícil Ah, é difícil Ou é difícil Você não atrapalha, atrapalha Se não tô coroa, tô no galo Não tem galho, não tem galho Eu vou voltar pra salmado Eu devolvo o meu canário Fique com seu babagaio Me dê a sua mão E seu amor E seu amor Me dê a sua mão E seu amor Me dê a sua mão E seu amor E seu amor Me dê a sua mão 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 E seu amor Me... Quebra, 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 quebra Vista, as forças me rodaram Como você decotaram Aquela minha barqueda Levantado Levantado Mas eu quero fazer Sua garçando Tio no arado Matalina Porque hoje eu vou te Hoje eu vou te Oh, no ar Venha só Oh, no ar Ó, 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 no ar Levanta a mão Cirgue ela Levanta a mão Levanta a mão Deixe meu amor te penetrar E decidi até que eu vou te amar Oh, e deixe meu amor te penetrar E decidi até que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Vista sua saiba Vista sua saiba Levantada Conduzendo cantada Vila vem a barcada Levantada Levantada Mas eu quero fazer Sua garçando Tio no arado Matalina Porque hoje eu vou te Hoje eu vou te Oh, no ar Venha só Oh, no ar Ó, no ar Ó, no ar Falco, luz das estrelas Oh, gueixa Joga pra cima Vem, 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 vem Deixa meu amor te penetrar E decidi até que eu vou te amar Oh, e deixe meu amor te penetrar E decidi até que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Fone, CDs e divulgações Fone, CDs e divulgações É bom demais Fone, CDs e divulgações Fone, CDs e divulgações Fone, CDs e divulgações E ela tem Descolatinho Beijo na boca Que gostosura Coisa louca Mas a loucura Que ensembleixo E ela tem, desce colado no gostoso vai Descoladinho, 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 descoladinho Ai que gostãozinho, descoladinho, 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 descoladinho Ai que gostãozinho, Yuri Serra Ludmilla Aceita Júnior pro casamento Ludmilla Beijo na boca, que gostosura, que coisa louca, quase me leva à loucura E remelejo que ela tem, desce colado no gostoso vai Descoladinho, 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 descoladinho Ai que gostosinho, descoladinho, 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 descoladinho Unicedeza e divulgações Unicedeza e divulgações Beijo na boca, que gostosura, que coisa louca Que remelexo que ela tem Descolar de um despe Ai, que gostos... Ai, que gostos... Um beijo doce eu vou te dar Menina linda, como é que eu vou te amar? Ai, que gostos... Descolar, 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 descolar Ai, que gostos... Um beijo doce eu vou te dar Menina linda, como é que eu vou te amar? Ai, Gisele, bora, 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 bora Tone, CDs e divulgações Tone, CDs e divulgações Segura no swing, vem, 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 vem Menina linda do Caterete Nosso Brasil São da Bahia A gente deita e rola Anda com fé, só na terra do axé Pra você, mãe Chiclete com banana fazendo você mexer Paulinha Paulinha Menina linda do Caterete Nosso Brasil Vou pra onde agora? É Sif, né? É Sif, né? A gente deita e rola Não sei o que é que vai acontecer Que vai descer Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Menina linda do Caterete Nosso Brasil Cante comigo, exímio Cante comigo, exímio Gente, obrigado por essa noite maravilhosa Muito, 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 muito mais que boa Rapaz, foi muito legal Obrigado mesmo, viu? Rapaz, nós estamos assim Um sucesso Parece que estamos começando agora Quase cinco horas de estrada aí Nós estamos com sorriso estampado Esse negócio tá bom, viu? Essa volta da pandemia Veio que veio Então jogue pra cima e até amanhã, galera Venha! Menina linda Nosso Brasil Cante comigo, exímio Paulinho Paulinho Castro Obrigado, viu? Menina Silvinha Paulinho Xandor Nosso Brasil Charles Tavares Barreto Caroso Sadam Adson Alívia Joyce Eu vou pra Bahia E vou levar Mikael Menin Gentil Ricardo Ale Dereck Romão Bonne Chambagaceira Tarcísio E aí Isaac Alex Tavares Júnior Ludmilla Vem, vem Isabel Severo E Nosso Brasil Lelinho Jago Natal Gabriel Braciano Alves Jequi Maia Eu vou levar Você Lelinho Júli Serra Amei Obrigado, gente Mara Vemia Uuuh Valeu, valeu Jack Blue, William Oie Neto Problema Fecheus Até amanhã, hein? Alguém vai comigo, aê! Uh! Ih! Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Fones, CDs e divulgações Fones, CDs e divulgações Estou feliz Coração palpitando você me tem Sempre em todos os seus planos Fez o contente em você Quando precisam te ver Vão à rua, ficam na lua Levanta a mão, galera, e se me chamar eu vou Que furta coração Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Que furta coração Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá no céu E todo lampejo de mel Se teu beijo cair lá no céu Que caia por cima de mim E todo lampejo de mel Que caia por cima de mim, amor E se me chamar eu vou Um som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Um som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pra nós não perdermos o costume No último portal Há quase três anos atrás Eu comecei Eu comecei e encerrei falando Nas faixas que os meus parceiros e fãs trazem Tarsila e Matheus Romão Malheirinhos E Cris Caroso Derek Paulinho João Paulo Wagner Barbulhas Maik DJ Porradão Tati Leandro Quero mais fevereiro Felícia Moraes Valeu Sávio Felipe Pig BH Vambora Sid Clay Valeu Sid Clay Anderson Los Angeles 164 Show Zunga Venha Palominha Presente Léo Valeu Gabriel Lobo Amandinha Irene Nobre Ah, nos vimos, né? Zerig Dum Fissura Tone CDs e divulgações CD CDs e divulgações Achei massa Gostei disso aí, meu Daniel Charlie Tavares Daniel Nardi Vitor Lima e Malu Alô, Maluzinha João Paulo Bom ver você Galera de Portugal Sempre por perto, né? Todos os anos aqui presentes Gustavão Bom ver vocês Galera Boa sorte Sadam Linhinha Boa sorte pra vocês Divirtam-se pra valer Boa sorte a todos meus amigos aqui em cima do trio elétrico Divirtam-se muito Gilberto, nosso motorista Cuidado Danilo Cuidado com as nossas princesas aí embaixo Com esses reis que estão aí embaixo Muita paciência nessa hora Desejo boa sorte pra todos Danilo Daniel Então vamos embora Boa sorte galera Vamos embora aí Tchau Aldir William Mileninha! Pra te espiar Pra te encontrar Mas o que quiser de brincadeira Selva branca E nascer em cada estrela Que o muro do seu mundo era salvo Por que não dizer Gabriel Brasciano? Bora, ô nave! Levanta a mão, vambora! Vai, 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 vai! E o de Serra? Quanto mais... Quanto mais desejo de amor Rodrigo Pissura, vambora! Seja! Pra te sujou! Pra te encontrar Fones, CDs e divulgações Mas o que quiser de brincadeira Carro a céu no céu Selva branca E nascer em cada estrela E o muro do seu mundo Por que não dizer Posso derreter Posso derreter Oh, Jana! Talvez! Quanto mais desejo de amor Oh! Oh! Música 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 Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com um pronto no portão Mão na mão Complicação E ele acha a virgindade uma legal E se a... E só vê... Sabe o quê? Música Ele garante Suiga e sai Gilberto E mata xilique Ele não Ele não Ele não Tique de saia não gosta E acha imoral Biquíni do clasadel Ou até fio dental Ela é demais, mas, mas, mas Ele é fingido Não dança numa lambada Só mostra de estrauz É um tique de galocha Mentira o astral Ela é demais, mas, mas, mas Prepara, prepara, prepara Fechuramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Pediu sua mão Se ligue ela Joga pra ser E quando vê mulher Mata xilique Na hora Ele não Ele não Ele não De quem sai Eu não gosto E acha imoral Biquíni com o clasadel Ou até fio dental Ela é demais, mas, mas, mas Fechuramento Fechuramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Pediu sua mão Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima E quando vê mulher E quando vê mulher E quando vê mulher Mata xilique Na hora Ele não Ele não Ele não Monta na lambreta Ele não E se for pra beber É com B de Bel Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca É com B de Bel E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca Beijo na boca Beijo na boca É com B de Bel Vê se meu coração É com B de Bel E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca Beijo na boca Beijo na boca É com B de Bel Suiga, 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 Suiga Como Bárbara Ébora Camille Joana, cadê você? Hermano Emily Na mistura da cor Gabriel Lobo, Amandinha Apuleiro de dama Rio de Serra Venha Gingado no agô João Paulo se joga Drop Mojiga Iê, iê Bota lenha no fogo Milena William Anderson Asangela Tio Érico Espura da cana Apuleiro de dama Guiapoque ao Chuí Cheguei Cheguei Segure essa onda Onycd e divulgações 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 Severo Sabel Chegou Onycd e Nardi Onycd e Roderick 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 Na mistura da cor Onycd e Roderick Onycd e Roderick O Gingado na cor De trópico bananha Cheguei Batalinha no fogo Onycd e Roderick 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 Woo! Subi Pensando em encontrar meu amor E o brilho dos teus olhos sorrindo Andar se abrindo Amada minha mulher És o espelho da fé Na luta de ser verdadeira Abraça esse teu homem Eu sempre doel toda a vida Pra tudo e pra toda hora A nossa paixão vai Amor, amor Eu não me canso de dizer Não me canso de amar Amor, amor, amor Não me canso de falar Eu não me canso de dizer Te amo Amor, amor Não me canso de falar Não me canso de dizer Eu não me canso de amar Amor, amor Não me canso de falar Eu não me canso de dizer o quê? Te amo Subi Subi Eu não me canso de dizer o quê? Não me canso de falar Amor, amor Eu não me canso de dizer o quê? Bebe Toda vez que eu olho pra você Um beijo é muito pouco Um sonho eu te desejo Eu quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você Ei, ei, ei Mugiga Néxia Manezes Tiago Natal Virou nesse seu corpo Se ligou ela Tanto na moda Sávio, vambora Me beija, me beija, me beija Que música é essa? E essa que eu tô tocando é qual? Os caras tão doidos Me beija, me beija, me beija na... Me beija, me beija, me beija... O cara me pede a música Eu toco a música Ele não sabe que eu tô tocando a música Toda vez que eu olho pra você Você me beija, me beija, me beija... Um beija é muito pouco Aline, Gustavo, venha Fala Bruno, Belzeiro, Mirelinha Virou, me enxuguei, chegou No Rodrigo Marques, o garoto voa-voa Ela faz um dia Alex, Lapata, Virgínia E Slene, Márcio Me beija, me beija, ô Beto Me deixa louco Se mais Tones, CDs e divulgações Me beija, me beija, ô Silvinha Caruaru, Pernambuco Neipo, Zuedo, Bel Me beija, me beija, me beija na boca Toda vez que eu olho pra você Ei, ô Débora Um beija é muito pouco E o sonho te desejo Eu quero te abraçar Gabriel Lobo, Amandinha e Unicerra Virou, mexeu, correu, chegou No bronze legal Está na moda, caiu pro show Um jeito moderno Ela faz um biquími com muito carinho Começa a cantar Me beija, me beija, me beija na boca Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Eu amo você É Versões Samara Com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Vamos até a folia William, se joga, miséria Vai Ela tem olhar de cobra E toda hora E toda hora Paralisa o meu E toda vez que ela olha Brisa, me beija, me beija na boca Brisa, me beija, flora e estrelas brilham no breu Na praia Na praia Na praia, por gentil Ricardo, além não Chamo Na praia, Mara, boa lua E o plano 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 Cadê? Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Caroso, miséria Venha Te amo Mas na oca, maloca, maramba Ô, Lara, cadê Lara? Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Mas na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Boa, figueira! Ela tem olhar de cobra Um paraliso meu Xandó, miséria E toda vez que ela olha Brisa, beija, flora E estrelas brilham no breu Ela tem olhar de cobra E toda hora Um paraliso meu E toda vez que ela olha Brisa, beija, flora E estrelas brilham no breu Na praia, mara, boa lua Na verba, visando na barra Borboleta, azul, miséria Na praia, mara, boa lua Son, nissedês e divulgações Nissedês e divulgações Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Na oca, maloca, maramba E a tocaia Avisa o Joga, joga, joga Vou caminhando entre flores e guerras Vou ter lisão Vou ter lisão entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e ferras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança Que faz arder Eu canto e grito Joga pra cima Talita, Criso, bora Vem, vem, vem Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz que eu canto Voando leve e livre como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, é fantasia real A esperança Que faz arder Eu canto Joga, 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 joga Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Paulinho Eu, eu Eu Ai, 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 ai Eu Gostei não, né O amor tem uma bacana igual a você Que me vira a cabeça Faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Tones, CDs e divulgações Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mal na Jara Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mal E fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual a você E me virar cabelo E me virar cabelo E nasce pro mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Nunca tive uma boa tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Oh, oh, oh E fez você também pra me amar Oh, oh, oh E fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Oh, oh, oh E fez você também pra me amar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Oh, oh, oh Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Oh, oh, oh Fones, CDs e divulgações E fez você também pra me amar CDs e divulgações Oh, oh, oh E fez você também pra me amar Sara, 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 Sara E, Sara, 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 Sara E, lele, oh Lele, lele, oh Eu te peço, me beijam devagar Devagarinho, me beijam devagar Devagarinho Lele, lele, oh Lele, lele, oh Eu te peço, te beijo pra lá E pra cá Me beijam devagar Devagarinho Me beijam devagar Devagarinho Zizinho tava no mercado E ela lá na janela Lindo na camitão Beijo na casa dela Um banho de cachoeira Feliz é viver com ela No coração O meu amor tá chamando Que eu já vou Eu vou levar meu carinho Pros braços do meu amor Sara, 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 Sara Diga aí Sara, 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 Sarara E, lele, oh Lele, lele, oh Eu te peço, te beijo pra lá E pra cá Me beijam devagar Devagarinho Me beijam devagar E ele leleu Ele leleu Ele se pega, se pega e fala Ele vai cá, me veja devagar, devagarinho Me veja devagar, devagarinho Zizio tava no mercado E ela lá na janela Colocando água de cheiro Tomando na casa dela Um banho de cachoeira Debaixo daquele céu Feliz é viver com ela No coração, o teu amor tá chamando Espera que eu já vou Eu vou, leva meu carinho Diga aí, diga aí, pianinho Sara Fone, CDs e divulgações Fone, CDs e divulgações Pra ser Lenê meu Eu te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Lenê meu Tem uma alma aí Lenê meu Eu te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Zizio tava no mercado E ela lá na janela Colocando água de cheiro Pena na casa dela Um banho de cachoeira Debaixo daquele céu Feliz é viver com ela Nos braços do meu amor Sara, 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 Sara Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Me dá um beijo de açúcar Me dá um beijo de açúcar Fone, CDs e divulgações CDs e divulgações Aroma e desejo Canta aí, misera Me sentei Assunto a poche Um grito de fé Mais um grito de fé Me dá um beijo de açúcar Me dá, me dá, me dá Diga pra mim Tone, CDs e divulgações Tone, CDs e divulgações Não, 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 não Oi, ei, ei, ei Me dá um beijo de açúcar O maluca Me dá, me dá, me dá Oi, ei, ei Me dá um beijo de açúcar Ei, maluca Me dá, me dá, me dá Agora segura assim, essa tem que cantar, viu? Essa tem que cantar Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Segura na cintura dessa menina e vai de três em um Segura na cintura dessa menina e balança um pouco Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Segura na cintura dessa menina e vai de três em um Segura na cintura dessa menina e balança um pouco Diga aí, diga aí! Fone, CDs e divulgações. Fone, CDs e divulgações. Rapaz, vocês estão todos por fora. Ninguém sabe a droga da letra e fica pedindo pra eu cantar. Assim, velho, assim não tem cantor que aguente, meu irmão. Tá pensando que vocês têm que cantar também, que vai dar parte de vocês, pô. Olha o balanço, olha o balanço do camaleão. Agora, pô. Olha o balanço dela. Segura na cintura dessa menina e balança um pouquinho. Segura na cintura dessa menina e balança. Diga aí! Oi, oi, oi! E o resto, não é? O rebelde é a parte do rebelde, como é? Não é a parte do rebelde. Fone, CDs e divulgações. Eu sou da galera. Eu sou da galera. Todo mundo falando em inglês, eu não tô entendendo porra nenhuma, meu irmão. Os caras ficam todos cantando uma música da Bahia, em inglês, não é? Agora, pô. Fone, CDs e divulgações. É tanto amor, um tantão assim, que não cabe dentro mais de mim. Vambora, 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 é amor demais. É tanto amor, um tantão assim, que não cabe dentro mais de mim. Vambora, 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 é amor demais. Vambora, 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 é amor demais. Vambora, 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 v Não existe, eu vivo pra você, não dá pra disfarçar É tanto amor, tão tão assim, que não cabe dentro mais de mim Vambora, 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 vambora Tones, CDs e divulgações Tones, CDs e divulgações Diga aí, diga aí Se joga, se joga, se joga É tanto amor 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 É tanto amor